Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Confiança em Fortaleza É a oitava rodada da Copa do Nordeste 2021 Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 E é isso pessoal, rodada decisiva valendo classificação para a equipe do Confiança Porque o Fortaleza já está classificado E é isso pessoal, vamos com Confiança que é o sexto colocado do Grupo A com 8 pontos Em meio de empate fora de casa 0x0 contra o Botafogo Encarando Fortaleza, em meio de vitória 2x1 contra o Bahia Fortaleza é o líder do Grupo B com 14 pontos E quer aí manter a liderança no seu grupo É isso aí pessoal, e o Confiança já saiu jogando E eu peço a todos que deixem seu like aqui no vídeo E dar aquela força aqui no canal para que os vídeos da Copa do Nordeste Continuem firmes fortes por aqui Também quero agradecer muito a cada um de vocês Que estão acompanhando a Copa do Nordeste desde a primeira rodada É isso aí pessoal, muito obrigado E tamo junto E vem trabalhando a equipe do Confiança Marcelinho dominou, levou a linha de fundo Chega firme por aqui a marcação e faz o corte David domina, segura Acabou perdendo ali para Gilberto O Confiança vai partir para cima porque precisa dos 3 pontos Que tenta a jogada ali pela esquerda Sobrou para o Lucas Barcelos Ele bateu para o 2, palma Felipe Alves E o goleirão do Fortaleza Que tenta sair jogando Olha o perigo Pressiona a equipe do Confiança Wanderson Toca na direita para a Tinga Ele adianta para Ederson Protege Matheus Jusla Domina pela meia Feita o lançamento buscando o Wellington Paulista Melhor para a zaga do Confiança Mas o Wanderson fica com essa sobra Procura espaço Sobre na direita Robson domina Devolve atrás Procura espaço a equipe do Fortaleza Belo Corte do Altamar Que tenta armar um ataque da equipe do Confiança Deu um tapa na meia Vamos ver essa descida Vem trabalhando bem Pensa um gol Jogada de linha de fundo O William Santana cruzou na medida para o gol Tira a zaga Chega ali Matheus Vasquez Vai dar uma força na cobertura Mas o Confiança continua em cima Marcelinho domina aqui pela direita Dá um tapa para o Bruninho pela meia Vem avançando bem a confiança O William Santana dominou Limpou a marcação Tira a finitinha Corta ali do jeito que dá E é lateral Lateral lá pela esquerda Lateral cobrado Serginho Tocou para o Bruninho É a pressão do Confiança Gilberto está com ela Vai arriscar para o gol O espalda O Felipe Alves Grande defesa do goleirão do Fortaleza Galera É o seguinte O Confiança precisa vencer Se empatar Não tem o que fazer É vencer E secar o 13 E o Sampaio Corrêa Porque não tem como Confiança Ultrapassar a equipe do Bahia Pelo número de vitórias Vem o William Santana Mandou lá dentro Fechou o Robinho Essa bola vai sobrar para o Bruninho Ele segura Tocou para Gilberto Explode em cima na marcação Insiste a equipe do Confiança Gilberto bateu para o gol Explode em cima na marcação Volta ele mesmo Fica com a sobra Tentou o tapa na frente Jogada de linha de fundo Vai pintar o cruzamento Olha a batida para o gol Para fora Se segura Como pode É pressão Da equipe do Confiança É o Fortaleza Se defendendo aí De todas as maneiras O Fortaleza que Em sete jogos Conseguiu Quatro vitórias Dois empates E perdeu apenas Uma partida Perdeu para a equipe Do Santa Cruz Você acredita que foi os únicos Três pontos Do Santa Cruz Fez na Copa do Nordeste O Fortaleza perdeu em casa E vem trabalhando o Fortaleza Ederson Toca para a Robson Jogada lá pela direita Protegeu Segurou Toca atrás Jogada Vem trabalhando ali com o Tinga Robson está com ela Devolveu para a Tinga Olha o perigo Tem o Elenco Paulista Dentro da área Tinga protegeu demais Acabou perdendo ali para o Isaac Que tenta sair jogando Dá um tapa na frente Vem trabalhando confiança Olha o vacilo Na saída de bola Tenta aproveitar o Fortaleza Bateu o Júza Dominou Segurou Protegeu Toca atrás para Quinteiro Quinteiro procura espaço Wanderson se apresenta O toque aí para Ederson Fortaleza vem trabalhando Vai ficando mais Com a posse de bola E mantendo aí o perigo Mais possível De ser longe Do seu gol A batida do Elenco Paulista E final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Confiança zero Fortaleza também zero É isso aí pessoal E o Fortaleza Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É o Fortaleza Que conseguiu a vaga Na terceira fase Da Copa do Brasil No meio de semana Pensando na equipe do Ipiranga Vamos ver essa chegada Tinha cruzou lá dentro Explode escando a marcação Tem o Elenco Paulista Pressionando Rasgazada Do jeito que dá Tem o lateral aqui pela direita Sobrou para Matheus Vazquez Ele toca dentro da área O Elenco Paulista Dividiu Ajeitou para Matheus Jus Ele bateu de longe Nas mãos de Rafael Santos Tranquilo para o goleirão No confiança Que lança lá na frente Olha a subida Bruninho Domina Toca para Serginho Tem o lançamento Lá na frente Olha o perigo Vem avançando A equipe do confiança Dividiu Melhor aqui para Tinga Ele tropeça Levanta a cabeça Wanderson Tinga Toca para Robson Vem trabalhando A equipe Do Fortaleza Vem visitar com ela Vem avançando Na diagonal Tem espaço Protegiu Segurou Tentou escapar Ali da marcação Vai para a equipe do confiança Que tem que escapar com o William O tapa na meia Pintou um dois Olha essa chegada Do confiança Pressiona a marcação E está marcado falta Falta e falta boa Falta para a equipe Do confiança Falta em Lucas Barcelos Vem o William Santana Na cobrança 65 minutos de partida Olha a batida Para o gol Desvio Na barreira Providencial Consegue fazer o corte E é escanteio Escanteio lá pela Esquerda Vem o William Santana Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Segunda trave É do perigo E o gol Gol No confiança Para abrir o placar Em busca da classificação Para superar O gigante Fortaleza O cruzamento Veio Ali da esquerda Ajeitada Para dentro da área A zaga do Fortaleza Não conseguiu Fazer o corte E a bola Foi parar No fundo do gol É o confiança Indo em busca Da classificação Acreditando Até o último Instante É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e M18 Você tem Confiança 1 Fortaleza 0 É Vamos ver a postura Do Fortaleza Que com certeza Vai partir para cima David O Tejão Segurou Dividiu com 2 Melhor para a equipe Do confiança Que tem um contra-ataque Belo tapa Para o Lucas Barcelos Chega bem Vangerson na cobertura Toca para Quinteiro Vem avançando A equipe do Fortaleza Belo tapa Na esquerda Tem David pedindo Bola para ele Ele ajeitou Tentou o tapa Ali para o Matheus Vazquez Voltou para David Linha de fundo É só caprichar Deu Wellington Paulista Corta o goleirão Quinteiro já aparece Ali dentro da área É pressão do Fortaleza O tapa lá na esquerda Sobrou Bruno Melo Está com ela Caprichou no cruzamento Ali a zaga do confiança Tentando ali Tentando ali fazer o corte E consegue sair jogando Na boa Opa Essa bola saiu É lateral Lateral Já cobrado Tem pressa A equipe do Fortaleza David Levou linha de fundo Ele pisa na bola Segura Toca para Matheus Vazquez Devolveu para Bruno Melo E por espaço Quinteiro Está com ela Olha o zagueirão Girando Batendo para o gol Pressão do Fortaleza Voltou Quinteiro A batida Para fora Essa bola Vai para fora Grande chance Da equipe do Fortaleza Passa com perigo Apenas tiro de meta O Fortaleza Está em cima Literalmente Com o time No campo de ataque Estoura o goleirão No confiança Lucas Barcelos Dividindo em cima Essa bola sobra Para Quinteiro Ele já toca para David Tem o Wellington Paulista Pedindo pela meia Fez um dois David vai partir Para dentro Da marcação Levou na linha de fundo Quem sabe agora Para fazer o gol de empate Rasga a zaga Do confiança E tem um contra-ataque Mortal Vamos ver essa chegada Lucas Barcelos Acabou perdendo Melhor para Wanderson Ele segura Espera a passagem De alguém Ninguém aparece O zagueirão Vem avançando Ele toca na meia O Fortaleza não desiste Belo tapa Vem avançando Pode ser um verde Não Seu passe errado Da meia E a arbitrage Aponta Final Essa aí galera Final De partida Confiança 1 Fortaleza 0 E esse aí pessoal Resultado Que o confiança Precisava Mas vai ter que Aquela secada Na equipe do 13 E não pode vencer E no Sampaio Correia Que pode até empatar E aí O confiança Busca aí pelo saldo De gols Beleza Então é isso aí galera Grand Primeira fase Da Copa Nordeste Tivemos muitos jogos Literalmente Quase todos os jogos Na primeira fase Aqui no canal Espero aí E com a presença De vocês Até a grande decisão Um forte abraço Ao canal de vocês Lembrando Que teremos vários jogos Do confiança Pela Série B E do Fortaleza Pela Série A Durante todo o ano De 2021 Beleza Tamo junto galera Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu